Rubem Dias Walker Mendy Rodri A batida Mais uma vez e ela não entra Está pressionando, está criando boas de oportunidade O gol está bem próximo, está na dura Mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma Quem não faz leva Tudo aquilo que você já sabe Mas parece que esse time não está querendo aprender Foden Walker Deu um chutão para frente Chutou Simplicidade muitas vezes resolve melhor Ele não tinha outro jeito para finalizar Sem essa acrobacia de circo E foi bem Partei Chaca Chutão para frente Meteu a bola para frente Gabriel Jesus Tentou o passe Chegou na marcação e recuperou a bola Rubem Dias Walker Foden De Bruyne Foden De Bruyne Início de jogo Vamos ver qual dos times vai conseguir abrir o placar Rodri Está em boa A batida E ele consegue afastar a pressão Foden De Bruyne De Bruyne Vai começar tudo de novo O